Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso Episódios Diários, esse programa da Comunhão Espírita de Brasília, onde nós refletimos sobre o livro Episódios Diários de Joana de Ângeles, Espírito, Psicografia de Divaldo Franco. E hoje o nosso tema é a lição 33, que começa em ti. Vamos ver o que Joana nos traz. Por que te acontecem coisas desagradáveis e nem tudo corra conforme gostarias que sucedesse? Não te creias fora do auxílio de Deus. Ninguém que siga o desamparo divino. O que ocorre de prejudicial nesse momento, bendirás depois. O insucesso de agora se transformará em bênçãos mais tarde, se souberes esperar, superando este momento. Deus está em toda parte e, obviamente, em ti e contigo também. Procura encontrá-lo não somente nas ocorrências ditosas, se não em todos os fatos e lugares. O desafio da evolução é proposta de vida a ser conquistada por cada um em particular e por todos em geral. Intenta retirar o melhor proveito do aparente insucesso que se converterá em lição preciosa em teu favor, quando de outros cometimentos. O homem é templo de Deus, qual ocorre com a natureza. Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que no anterior, de forma que ele em ti habite. E, sentindo-o, o conscientemente facultes que outros indivíduos também o encontrem. Assim, não te concedas ideias perniciosas, nem te proponhas frustrações ou amarguras dispensáveis no teu programa de redenção. Nossa, que mensagem linda, 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 linda. De reconforto, de ânimo, nos reforçando esse ensinamento de que Deus está em nós e conosco. Apesar, essa lição aqui dá vontade de comentar ela frase a frase, né? Mas a gente tem que reflexionar aqui um pouco mais rápido que a proposta do nosso programa. E ela fala aqui uma coisa muito importante, corriqueira, mas que nós esquecemos quando passamos por adversidades. Não é porque nós temos aparentes fracassos ou coisas que não dão certo pra nós, que Deus não está olhando por nós. Então, é aquela frase do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Nós temos que internalizar isso dentro de nós. Que esses insucessos, essas falhas, essas questões que nós diariamente passamos, adversidades que acontecem conosco, elas são pro nosso aprendizado. E que nada está fora da permissão de Deus, nada está fora. Por mais incoerente que pareça, quem somos nós pra falar de coerência, né? Tem frases de palestrantes famosos que falam, né? Pode haver a injustiça, mas nunca o injustiçado. Ou seja, se nós estamos passando por uma situação, é porque nós, de alguma forma, merecemos, como nós reflexionamos em outros episódios, isso tem uma causa, se não é presente, é passada. E jamais não encontrar uma mensagem de Deus pra nós, pra que a gente reflexione. O que eu preciso mudar em mim? Por que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? Essa é a reflexão dessa lição maravilhosa, que nos dá muito ânimo e muita boa vontade pra seguir em frente em dias tão desafiadores quanto os que nós passamos, né? Fazer. Exatamente. E eu lembrei de uma amiga querida, que quis dar um consolo pra minha mãe, que passou por uma dificuldade. E ela mandou uma mensagem linda pra minha mãe. Dizia que um dos aprendizados que ela passou, mesmo que minha mãe passou, e um dos aprendizados é que ela aprendeu a agradecer por tudo. Tanto pelo que acontece de bom, como pelo que acontece de ruim. Então, em todos os acontecimentos, como nos diz aqui Joana, que nós sejamos gratos, que nós aprendamos a enxergar Deus. E uma outra coisa linda que eu achei aqui, que ela nos trouxe, que nós somos templos de Deus. E como somos templos Dele, quando nós nos esforçamos em nos melhorar, Deus está conosco. Quando nós conseguimos ir nos libertando das más inclinações de que ainda nós somos portadores, quando nós nos esforçamos em nos melhorar, Deus está conosco. E, estando conosco, nós também vamos levá-lo aonde quer que nós estejamos. Olha que lindo. E é isso. Aonde quer que nós estejamos, nós agindo em conformidade aos ensinamentos do Evangelho, pelo nosso exemplo, a gente arrasta outros conosco, como ela fala aqui, né? Facultos que outros indivíduos também encontrem a Deus. Isso. Está muito lindo e consolado. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.